Mas nunca me agradece. Você se estripece, mas depois se acalma. Mas nunca me agradece. Você caminha, sobe e desce a escada e nunca se preocupa comigo. Você tem os sentidos, mas nunca me luta por mim. Você estuda e me impede. Gana em mim e me ajuda. Fã que não me alegra. Você é tão inteligente e não sabe nada de mim. Você reclama dos seus tratos, mas não valoriza o que eu faço com você. Se você está triste, me culpo por isso. Mas se está alegre, não me deixe fazer parte de sua felicidade. Você conhece tanta gente importante, mas não conhece a mim. Considera você tão importante. Você vai de que os outros me ordenam, mas não faz o que eu lhe peço com a humildade. Se você não subiu na vida, descarrega a sua culpa em todo o mundo. Você quebra tantos galhos, mas não tira um espinho da minha peça. Você entende todos os trotos do mundo, mas não entende a minha mensagem. Você reclama tanto da vida, mas não sabe o que a minha é triste por sua causa. Você abaixa os olhos quando eu falo de amor. Eu sou alguém que todos os dias bate a sua porta e pergunta, tem um lugar para mim em sua casa, na sua vida, no seu coração? Estou presente nessas poucas linhas que, por curiosidade, você começou a ler. Eu sou Jesus Cristo e quero simplesmente que você me aceite como sendo um salvador.